Música Toma, Senhor, que bebeu Meu coração não bebeu Eis o que eu vim te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que bebeu Meu coração não bebeu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se siga capaz De sentir a teu lancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer É bíblia, não ia ter Passo sempre se esbordou Penso que eu venho te dar Penso que eu ponho no altar Toma, Senhor, que bebeu Meu coração não bebeu Penso que eu venho te dar Penso que eu ponho no altar Penso que eu ponho no altar Toma, Senhor, que bebeu Meu coração não bebeu Penso que eu venho te dar Penso que eu ponho no altar Toma, Senhor, que bebeu Penso que eu venho te dar Penso que eu ponho no altar Penso que eu ponho no altar Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão que lhe tomou o pão, deu graças e o pactinho, lhe deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, o fim da estreia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebeu, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Deus, mas é isto em memória de mim. Eis o discípulo da fé. Todas as vezes, se comemos este morro e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos serve. Recedem ao Senhor a nossa fé. E nós vos sofrigamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Emmanuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhei-vos, um com a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tente piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e seus corpos, São José. Com os santos apóstolos, com São Sebastião, nosso Padreiro, e todos os que deste mundo os serviam, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo vosso Filho. Com os santos apóstolos, com os santos apóstolos, com os santos apóstolos. Nós vamos, neste momento, cantar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém. 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 As notências Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tiver Ofendido E não Nos deixe Cair Cair Em tentação Mas Lirai-nos Do mar Lirai-nos Do mar Deus Ó o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre conosco Amém Salve-nos uns aos outros Desejando a paz Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A paz do Senhor esteja sempre conosco Amém A paz do Senhor Amém 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.